O aniversário é da Folha do Valentina e da TV Jampa, mas quem ganha o presente somos nós, moradores do Valentina. Parabéns, minha gente, por todos esses anos de muita divulgação, de trabalho sério, que 2012 vem com muitas vitórias para todos nós. O Valentina agradece, João Pessoa agradece o trabalho de vocês.